Eu não sou poeta ou compositor, eu só falo com amor Não gosto de bandido, só de herói, criança, adolescente ou pessoas carentes Eu não gosto de tirar, só gosto de doar, conquiste a paz A vida é uma só, por isso aproveite, vivo sou temido, morto sou falado Vivo no comando pra não ser comandado